Aquamary vs Kiss of Evertime, quem será o vencedor dessa batalha? Obrigado Ivete pela sua sugestão e sem enrolação pessoal por iniciar aqui esta batalha, muito obrigado aos membros aí do canal Quem quiser se tornar membro, vai aí embaixo nesse turn, que vai me apoiar bastante Bom pessoal, bora testar aqui primeiramente o ZombiKnight, eu nunca ouvi falar deste mod, beleza? E seu desafio primeiramente será a Torturetzel, a alma torturada, é Rapaz, essa arma torturada aí, vai tomar um pau, que isso? Isso é, o Zombi já começou vencendo hein pessoal, bora testar agora aqui pessoal, o Uncined Water Interessante, e seu desafio será o Mau, nossa é o Mau, 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 nossa senhora É pessoal, mais um que tomou um pau hein véi, bom bora testar agora aqui pessoal, poderoso Zumbi Arqueiro, contra o Anglefish, putz grila, cara será que o Anglefish, pessoal, o Anglefish vai ser uma situação, que eu vou ter que ficar puxante, porque senão ele não vai conseguir dar dano, tadinho, não é, bom pelo menos o Anglefish vai ganhar né velho, porque o Zumbi aqui é uma mula, não dá dano, é, o Reiudo, ok, pelo menos o Mau aí foi o primeiro a vencer, eu testar aqui agora pessoal, o Zumbi Tank, e seu desafio será ele, a Cobrona, essa Cobrona é uma mula, ah, finalmente, nossa ela rugiu pra caramba, querida, você morre e depois você ruge, tá minha querida, aí boa, nossa ela se cura né, eu tinha esquecido, oxe, dá um de dano, ah, what the fuck pessoal, a cobra dá um de dano, não faz nem sentido isso, é, na teoria faz, porque é um Zumbi fucking Tank, ele tem 25 de armadura, é, o bicho é potente, hein, filho, ô cobra, você tem que ter um pescoço maior pra comer ele, né, uou, que mordida, mordeu até a câmera, velho, para de assoprar, minha querida, é, pessoal, e depois de um tempo aí a nossa Cobrona, infelizmente, foi eliminada pelo Zumbi Tank, hein, quem diria, mano, what the fuck, bora ver o Trapper, pessoal, e seu desafio será, nossa querida Capitã Cornelia, a Rainha das Cornas, que, ó, já eliminou de buenas o Trapper, bora testar agora aqui, pessoal, o poderoso Coveman contra o Anglefish, nhaque, nossa, ele é potente demais, que isso, gente, ele é muito forte, é, mas o Anglefish continua aí vencendo, bora testar agora aqui, pessoal, o Fantasma, e o seu desafio será a Capitã Corna, bora ver, Capitã Cornelia também foi aí, eliminado, tadinho, ô, Capitã Múmia, bora testar agora aqui, pessoal, a Crisman Spider contra o Mel, bom, assim, eu acho que essa Crisman Spider, ela tem 50 de vida, cara, é muita vida, gente, a Spider vai ganhar de um peixe boi, cara, não é um peixe boi isso aqui, esqueci que isso aqui é um peixe lanterna, é, pessoal, a Spider, nossa, não limite com um 2 de vida, o peixe o peixe lanterna, eliminou a Spider, hein, bora testar o zumbi pirata agora, pessoal, contra a Rainha das Cornas aí, Capitã Cornelia, eita, é, o zumbi também é eliminado, bora testar aqui, pessoal, o poderoso bandido contra o Anglefish, uou, esse bandidinho já é potente, hein, fi, ele é potente, mas parece um pudim grosso, né, foi aí, eliminado, bora testar o bandido 2.0, pessoal, contra a Capitã Corna, é, a Capitã Corna também eliminou ele, bora testar agora, pessoal, a poderosa Capitã Corna, oxi, calma, oxi, ele só no mesmo time, ó, sua mula, bora testar o Anglefish, então, contra o poderoso zumbi knight, né, vixi, agora o Anglefish vai, será, hein, nossa, ele vai demais, velho, é, Anglefish, pessoal, lutou, mas foi eliminado, agora só temos aí, nossa poderosa Rainha das Cornas, a Capitã Cornelia, hein, bora testar ela contra o zumbi knight, bora ver, nossa, mas aí contra, mano, eles nem conseguem bater nela, cara, de tão roubada que ela é, talvez contra o Unseen Water, bora ver, ó, conseguiu, mas tá tomando um pau, é, mas eliminou ele de boa, bora testar ela agora, pessoal, contra ele, o poderoso zumbi tank, mano, lembrando que esse mod tem dois bosses, tá, e também que tivemos um vídeo hoje, meio dia, aqui no canal, se você não viu, vai lá dar uma olhada, né, que tá muito épico, gente, ela tá tomando um dano do cão pro zumbi, ah, não, mas ela tá dando um dano do cão também, né, é, o zumbi tank que deu um bastante dano, só que foi eliminado, bora testar agora ela, pessoal, contra o primeiro boss, que no caso é o Bandid Leader, meu Deus do céu, é, ô bandido, você é uma múmia? Cara, que podre, eu achei que ele ia invocar bandidinho, sei lá, fazer alguma coisa útil, mas não, ele é só um bicho com bastante vida, e que é um boss, tem que dropa minério, incrível, talvez o último aqui, pessoal, que no caso é o Pirata Capitão, esse aqui é o mais forte, hein, uou, 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 ele é o zumbi épico, gente, talvez ele ganha da Capitão Cornelio, apesar que ela tem a segunda fase, que é roubada pra caramba, né, velho, meu Deus do céu, tá épica essa batalha, hein, se você não deixou o like ainda, cara, deixa o like agora, e também comenta alguma coisa, tá, pra tá apoiando, beleza, bom, é, uau, pessoal, olha aí, você tá empatadíssimo, é, a Capitão Cornelio apelou, putz, velho, ela tá entrando na segunda fase, vai curar a vida inteira, e não é só o Pirata Capitão, se não tiver nada na manga, ele vai tomar um pau, ia, tomou um pau, pessoal, eu acabei vendo aqui que tem mais alguns mobs, cara, que eu não vi, então vamos testar a primeira Capitã Cornelio, e seu desafio aqui vai ser o, a Giant Snake, mano, que é a cobra gigante, cara, mano, essa cobra gigante é muito forte, que que é isso, oxe, vampiro, você não vai lutar ainda, meu querido, gente, como que essa cobra é forte, meu Deus, o vampiro tá em três fases, Jesus Cristo, me dê a mão, cara, como que essa cobra é forte, não faz sentido, ela é dura, olha isso, parece uma ervilha congelada, grossa, coisa horrorosa, velho, nem a língua mexe é dura, putz, grila, ô rainha das cornas, você não vai entrar na segunda fase, não? Ah, ela entrou, boa, é, pessoal, a cobrinha aí, infelizmente, foi eliminada, bom, bora testar a Capitão Cornelio agora, pessoal, contra um outro mob que eu descobri aqui, que é o Tiff, bora ver o Tiff, vamos ver se ele faz uma coisa diferente, então ele é um putz grila mesmo, pudim grosso, ó, que coisa horrorosa esse Tiff, hein, mas ok, pessoal, e o último boss aqui é o vampiro, né, que vocês viram que tem três fucking fases, então bora ver, mano, acho que do vampiro ela não ganha não, cara, com essas três fases dele, uou, ele atira, mano, ele atira morcego dura, sério, que não dá dano nela, porque ela não toma dano de projétil, na fase 2 eu espero que ela faça outra coisa, de preferência, vamos, querido, emerge do chão, ó a Capitão Cornelio, aqui é luta, velho, olha isso, nossa, começou, agora vamos ver, aí ele bate agora, boa, agora ele tá, nossa, meu danasso, gente, do vampiro não tem como não, cara, é muito roubado isso, ô louco, é, vampiro, nossa, pessoal, ela teve que entrar na segunda fase já, hein, nossa, olha isso, o vampiro tá dando mais uma setada nela, é, vampiro, mas aí ferrou, hein, velho, nossa, ela parou de se curar, pessoal, ferrou pra ela, isso sim, nossa, ela vai perder, pessoal, o que que é isso, Capitão Cornelio, ah, não, ela trolou, nossa, não, putzinha, tá, agora eu quero ver, Capitão Cornelio, agora eu quero ver se você é potente mesmo, hein, minha querida, quero só ver, ah, não, ele voltou pra aquela fase bosta, mano, nossa, cara, ele só atira, sério, a terceira fase dele é inútil, é, pessoal, então, percebamos que o vampiro é completamente inútil, aí, e esse mod aí, infelizmente, saiu derrotado pelo Aquamary, então, quem venceu o vídeo, pessoal, foi a Capitão Cornelio, que acabou com o mod novo, aí, ele estreou com uma derrota iminente, hein, bom, pessoal, muito obrigado a quem assistiu até o final, vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, falowee, yeah, Tchau, 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 tchau.